Aleluia! Aleluia! Glória! É difícil você pregar um seminário de pregadores com pregadores e depois de um pregador como este ainda bem que depois virá o pai o filho veio para mostrar as obras do pai Aleluia! O bom filho vem ao pai se não for pelo filho Deus usou o filho para chegar até o pai É verdade! É Bíblia! É Bíblia! Aleluia! Me sinto honrado de ser um dos preditores sendo um dos como disse Davi um dos pequenos da casa de meu pai louvo a Deus porque tem coisas que só Deus faz me permitir ser filho deste grande nome de Deus que é um ícone que é um exemplo eu sempre digo ele é meu pastor ele é meu mentor e é verdadeiramente meu pai e para que não ficasse dúvida então Deus me abençoou e disse esse do seis esse aqui que nasceu de dez meses que era para morrer vou colocar o nome do pai não sei se era para alegria é pai ou não veio sobre mim esta bênção e poder compartilhar deste público e daquilo que nós temos vivido e vivenciado durante toda a nossa vida como exemplo as pessoas sempre me perguntavam por onde eu ia desde a minha infância como é morar como o pastor dizia um homem toda vez que eu olho ele está lendo a bíblia está orando lendo a bíblia então não é não aleluia lembro-me que peguei minha primeira mensagem com dez anos de idade na Assembleia de Deus aí no Governador do Quentão era pastoreada pelo pastor Francisco esses homens meu avô que já está na glória e ele foi o que primeiro me deu a oportunidade para pregar o evangelho eu fui muito eu tinha muito entusiasmo né no meu esboço não tinha muito osso a pele até que era bonita e muito animado cheguei com todo esse entusiasmo hábitos dois e quatro nunca me esqueço foi um dia desses e comecei a pregar e pregar e pregar e pregar e pregar e com cinco minutos acabou faltou mas em três e alguns e a pregaria então o pai me ajudou me tirou aquele calabouco louva a Deus porque nasci mandaram o evangelho sou filho desse servo de Deus aos seis anos Deus me encheu do Espírito Santo fui batizado com o Espírito Santo e você não sabe aonde no colo do meu pai mas vindo e fora para outro dia desses então realmente para mim é prazeroso é um bônus eu agradeço aos seus ouvidos e corações que possam estar abertos hoje para ouvir o que Deus através deste humilde servo tem para compartilhar primeiro reis capítulo 19 olha ai versículos 1 ao 4 olha ai olha ai olha ai olha ai aleluia 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 O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berceba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Quatro. E ele se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro. E pediu em seu ânimo a morte e disse, já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Na versão, sem querer ferir a originalidade da palavra, na versão, tradução da linguagem de hoje, o último versículo diz assim, ele orou assim, já chega, ó Deus, acaba agora com a minha vida, porque eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. E após ler esse versículo, eu vou falar hoje sobre Elias, o pregador que nunca desistiu. Novo a Deus, porque eu tenho 22 anos com minha companheira, uma rainha, aperfumada, cheirosa, que foi preparada com perfumarias, com dentes, com tudo. Esté, aleluia, pastor Esté que está ali, né, na mesa, ela tem sido a nossa companheira, Deus tem nos dado quatro filhos, dois deles que são os mais novos estão aqui, que é o Jason, esse campeão aqui. Glória a Deus. Eu louvo a Deus, eu louvo a Deus, porque no processo de tratamento da vista do meu pai, ele ficou um tempo precisando de um Timóteo. E havendo tantos Timóteos que acompanharam o meu pai, Deus me deu o privilégio que o Jason fosse seu Timóteo por alguns meses, né, que é o dono do Brasil, com o pastor Antônio, Tunes, tem lá em Brasil, e algumas outras cidades do Brasil. Eu louvo a Deus, porque os nossos filhos são heranças de Jeová, que vivemos na casa de Deus, como músicos, como pregadores, isso nos anima. A gente vai inspirar também, Jéssica, que é uma bênção de Deus, agradeço a Deus pelo carinho de todos vocês para conosco. Se eu nesse, tendo a oportunidade de dar apenas uma saudação, porque às vezes nós precisamos saber qual é a diferença da saudação para uma palavra, né, a gente fala com o irmão, o irmão dá uma saudação, irmão, eu agradeço a Deus que eu tive essa oportunidade de dar uma saudação, porque se eu fosse pregar hoje, eu vos falaria sobre o homem que nunca desistiu. Se eu fosse pregar hoje, eu leria sobre o texto. Teve um jovem que fez isso, e o pastor da igreja levantou, dizendo que como o irmão não vai pregar hoje, pode sentar. Como falar saudação, significa saúde da irmã da igreja, a irmã do Senhor Amém. Às vezes pode dizer, inclusive uma saudação com uma palavra, então você vai e lê um versículo. Dando uma saudação, ele lembra desse versículo, se eu lhe dissesse que eu iria falar sobre Elias, o pregador, o profeta que nunca desistiu, de repente você diria, mas parece que não bate. Não bateria se a primeira reis terminasse no versículo 4, no capítulo 19, mas não termina. Diga, a história não acaba aqui. A história não acaba aqui. Aleluia! Aleluia! Há um mês atrás, a luta para que o serapérico não acontecesse estava grande. Mas aí Deus falou, ei, a história não acaba aqui. Diga, você, irmão, olha eu aqui. Olha eu aqui. Olha eu aqui. É, cheguei. Tem gente que nunca pensava em ter visto o paradigma dos Estados Unidos. É verdade. Ter o visto, estão aqui, né? Aleluia! É, desse jeito. Com o visto. Com o visto. Entrando aqui é seis meses, seis meses, seis meses, seis meses. Vai ficar quatro dias, só quatro dias. Seis meses. E aparentemente essa é uma história de alguém que desistiu. Mas quando... O nosso testamento relata algumas vezes a vida de Elias, mas uma das últimas vezes está lá em diário. Diz que Elias era um homem sujeito o quê? Às mesmas paixões da carne. Ou seja, Elias era um cara que quis desistir. Elias foi um profeta que era fraco. Elias era um profeta que era homem, um pregador humano. Olha, quantos anjos gostariam de pregar o Evangelho? Mas este privilégio Deus deu para mim e para vocês. Aleluia! Glória a Deus. E Deus disse, mas esse homem que era sujeito às paixões da carne, ele orou a Deus. E o que aconteceu? Não choveu. Orou de novo. E choveu. E para ver que ele não mexia só com água, ele orou depois e Deus mandou fogo. Quantos podem dizer amém? Aleluia! O problema é o profeta que quer mexer só com água. Amém? Aleluia! Ei! Existe o tempo de secar, existe o tempo de molhar e existe o tempo de queimar. Qual é a etapa do seu ministério? Com o que você está mexendo hoje? Qual é a área que Deus está trabalhando em você? E às vezes nós não entendemos o porquê. Porque Deus mandou fogo do céu e depois que mandou fogo do céu, aí a rainha chega e faz uma ameaça para Elias e Elias diz, com vontade de cuspir fogo nela agora, e só saía água. Aí ele quis desistir. Por quê? Porque existem etapas da nossa vida e nós necessitamos aprender que cada uma delas vai nos levar a um conhecimento do nosso chamado diante de Deus. E eu quero que você entenda que todo verdadeiro profeta, ele é escolhido por Deus. Verdade! Diga, todo verdadeiro profeta, todo verdadeiro profeta, é escolhido por Deus. Escolhido por Deus. O que significa isso? Isso significa que você não decide quando começa e nem quando termina o seu ministério. Quando? E como é que começou o ministério do profeta Elias? Começa lá no capítulo 17. E Elias se apresentou diante de Deus do rei e diz, olha, segundo a minha palavra, não vai chover. Não teve introdução, não teve de onde ele vinha, o que ele fazia, o que ele comia. Depois disso, até o que ele comia, como ele se vestia. Só isso. O que ele come, como ele se vestia. Porque era triste. Era algo que ninguém comia e ninguém se vestia. Era um tipo fora de moda. O homem que andava na contramão. Meu Deus! E por que o ministério dele começou assim? Porque Deus quis que o ministério dele começasse assim. Sabe qual é o problema de muitos pregadores? Querem programar o jeito que o seu ministério vai começar. Eu estou aqui, olho, eu vejo que o meu irmão tem uma palavra boa. Outro dia eu estava vendo, o meu irmão estava no seu quarto, olhando para o espelho, e diz a palavra que salva, a palavra que curva, a palavra que liberta. Eu estava só treinando. Mas o dia que me convidarem para aquele congresso, aí vocês vão ver, faz um momento automótico da minha chegada. Você não decide quando começa, e você não decide quando tem que começar. Ele nem desapareceu do nada. Deus usou. Deus se utilizou dele. Deus fez através dele sinais e prodígios, coisas tremendas. Eu não vou falar sobre o ministério dele, porque você já o conhece muito bem, e é pregador, então tem que ler Bíblia direto. Mas, como é que alguém que não teve opção para começar a sua chamada, pode pensar que tem a opção para terminar o seu chamado? O que é que levou Elias a pensar que ele podia parar de pregar? Primeiro problema. Ele pensou que o medo, o medo ia causar o fim do ministério dele. Elias olhou em volta e viu de perto que a ameaça de Jezabel era grande. Ele disse, agora já era. Jezabel, ela falou comigo, que é doer essas horas. E Jezabel, ela deu prazo para ela. Eu acho interessante isso dos reis, né? Quer que a praga termine quando? É que é tranquilo. Eu vejo pessoas aí que dizem, como é que tá, irmão? A coisa tá difícil. E daí tá pensando em mudar. Então, olha, se daqui a seis meses as coisas não mudarem, eu vou fazer alguma coisa. Ainda vai esperar seis meses? E a rainha disse pra ele, ei, se amanhã essas horas você ainda estiver vivo, aí eu vou saber se eu sou ou não sou Jezabel. Pois é, então pode ir no cartório me dar nome. Ele teve o primeiro o quê? Medo de Jezabel. Diga Jezabel. Jezabel. O que representava Jezabel? Jezabel, você sabe, representa N coisas, muitas coisas. Mas aqui, dentro dessa ótima que eu quero te falar, Jezabel era autoridade máxima. Porque quem mandava no reino? Quem mandava no reino era o rei, sim ou não? Sim. E quem mandava no reino? Não, 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 não. Jezabel falou que vai te matar, pai. Aquela mulher brava, eu vi a cara de Acaba, né? Acaba tem mais o que obedecer, porque é mulher dele. Mas aí, Jezabel, não é tua mulher. Você não vai obedecer ela. Quem pode dizer amém? Amém. Tem gente com medo de mulher dos outros, crente? Ai, eu queria dizer, eu não tô servindo o ministro dessa igreja. Mas a mulher do pastor, então, brava. Então, o que é que a mulher do pastor, eu não achava? Não é graça. Com medo? E tem pessoas que ficam com medo disso. Com medo da ameaça de Jezabel. Ei! Jezabel não dorme com você. Jezabel não manda em você. Jezabel não cuida dos seus filhos. Ela pode ter muita influência na vida de Acabe. Mas você, pra causa de Deus, tem influência com a vida. Ele tinha medo. Medo de quê? Ele estava com medo de um sistema. Diga sistema. Sistema. Não, o negócio aqui é o seguinte. Eu cheguei lá e acabei com os profetas dela. E eu fui e arrasei com tudo. Era 450 de uma, era 400 de outra. E eu meti a paz de todo mundo. Acabei com tudo. Rapaz, eu sou o que sou. E aí, agora, 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 o sistema está contra mim. Mudou. Mudou. Deus manda o pregadinho entregar uma palavra. O pastor entregou uma palavra. Mas ninguém naquela igreja me quer. Pega-te querendo. O que eu encontro de pastores tristes, gorecidos, querendo entregar o ministério, dizem pra mim. Ai, aposto, estou querendo entregar o ministério. Por quê? Na minha igreja ninguém me ama. Eu falo, parabéns. Como que parabéns? A Bíblia nunca mandou nenhum crente amar o seu pastor. Ovelha não ama o pastor. Amo o pastor e as ovelhas. Ovelha tem que obedecer o pastor. Amém, crente? Amém. Só as ovelhas digam amém. Amém. Os pastores também. Amém. Os pastores são ovelhas. Amém. O sistema se virou contra mim. O sistema se virou contra mim. Formaram um complô contra mim. E ele começou a ter medo. Ele teve medo da afronta pessoal. Porque vieram contra o quê? A sua própria vida. E quando ele olhou a sua própria vida, ele descobriu que não tinha ninguém com ele. E eu lhe pergunto, tinha alguém ou não tinha alguém com Elias? Tinha. Tinha ou não tinha? Tinha. Tinha. Mas ele queria se convencer de uma imperdade. Porque quando ele falou, estou sozinho. Eu fiquei só. Meu Deus, a mulher vai me matar. A mulher só quer matar sua vida. Eu estou só. Eu estou só. E quando ele olhou do lado, ele viu que o cérebro estava com ele. Tu está indo aqui, rapaz. Ministério de escudeiro é para a vida toda. Aleluia. E às vezes, como nós sentimos falta de escudeiros no reino de Deus. É claro. Sabe por quê, Elias? Vai e faz aquela oração doida na frente. É porque o escudeiro não vai falar isso, não. Vai falar isso com o pai. Elias, tu vai orar uma coisa. Tu vai orar uma barba de desça. Tu vai orar uma barba de desça. Está louco? Aqui ele faz. Ele vai até a perceba. Diz, ó. Fica aqui. Fica por aqui. Teus parentes não são daqui. Fica por aqui. Vai dar umas roupas por ali. Eu vou ali, vai. Não, eu tenho que ficar contigo. Você vai ficar. E quantas vezes, só porque a gente deixou o nosso assistente do lado, nós abandonamos eles, a gente acha que tem o direito de desistir do nosso chamado. Olha aí. Está vendo, Deus? Eu não te falei que eu sou só. Eu acho que só que nem eu só vai ter Paulo lá na frente. Porque ele era um médico. Mas Elias estava só porque ele queria opção pessoal. Ele falou, não quero ninguém perto de mim, não quero sofrer. Então, morra. Por quê? Porque ele era aquela pessoa, o serveiro era aquela pessoa que cobrava espiritualidade dele. É o que ele decidiu fazer. Eu vou abandonar esse rapaz aqui. Aí eu posso dizer para Deus, aí Deus, olha aí. Eu posso apresentar desculpas diante de Deus. Eu não vou ter ninguém para me acusar. E quando eu entro nesse ponto, eu fico pensando como nós precisamos ser prestadores de contas. Ser pregador itinerante é uma das tarefas mais difíceis que existe. Porque muitos pregadores itinerantes não querem ter um pastor com a sua cobertura. Para quê? Para não precisar prestar conta. O pastor vai chegar perto dele e diz, Daí, varão, como é que vai a varoa? Qual delas? Opa! Que isso? É porque eu tenho duas meninas na casa, pastor. Não querem prestar conta. Como está a sua vida espiritual? Chega de ficar cobrando para o público que ore mais, que leia mais a Bíblia. Quantos capítulos você leu nisso essa semana? Meu Deus, olha, eu folhei ela toda. Folhear uma coisa. Nem folhear você anda folhando, porque você só lê no MyPath. De gancho? Então nós queremos cobrar, mas não queremos ser cobrados. E foi isso que Elias fez. Quando Elias deixou o cerro dele ali, ele disse, agora sim. Eu vou chegar diante de Deus e vou rasgar o meu óleo. Deus, eu estou sozinho. Eu fiz tudo errado. Não é verdade. Ele não ouviu nenhum eco perto dele, dizendo, É não, ei, vem aqui, ei, 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 eu nunca te abandonei. Era isso, ei, fui eu que ajudei lá, carregando aqueles baldes de água lá. E agora tu está falando que eu não existo? Só porque você se cansou, isso não significa que a sua jornada acabou. É, amém. Ele vai até o caminho do deserto e cansado faz aquela oração e diz, Deus, acabou tudo, Deus, estou sozinho. Qual o problema? Estou cansado, Deus. São tantas indiferenças. Eu quero te dizer, quem está no ministério itinerante, pelo menos mais de cinco anos, já fez essa oração. Pelo menos toda segunda-feira. Eu desisto. Esses pastores são uns abissos. No ministério itinerante, aqui nos Estados Unidos, eu morei 11 anos no Horizonte. Estou feliz que meu cunhado esteja aqui, o pastor Ernesto, filho dele, David. Amém? Amém. O meu pastor lá, uma bênção de Deus. Temos um ministério lá multicultural, com hispanos, com brasileiros, americanos. Uma loucura. E eu viajava de fim para a Califórnia para pregar. Uma certa vez, o pastor Paulo, quando terminou o culto com a minha família, para a gente voltar da Califórnia para o Horizonte. Cinco horas, a noite toda, eu a dirigi, para chegar em casa. O pastor falou, não vamos orar, mas não vamos despedir o pastor, pregar mão de mão, fazer isso. Vamos dar uma juntinha para o café, um cafezinho na estrada. Amém? Amém. E orar comigo. E o irmão, sem vergonha, tem capacidade de pegar um pacotinho desse, de açúcar, e diz, vai ter uma juntinha para o seu café na estrada. E eu disse, Deus, isso é muito um gratidão. Assim, não vou esperar nem segunda-feira, eu desisto, é hoje. Por quê? Porque eu já estou cansado. O que é que cansa você no seu ministério? Meu Deus, olha aí. Você precisa descobrir. Porque tem gente que fala, ah, estou cansado, ah, é tanto assim que fizeram. E fica assim que fizeram. Não, não, não. Aí vai lá para o sul, eu só venho ver, ah, é tanto assim que fizeram. Mas o que é isso? O que é que está te cansando? Chegou um dia na minha vida que eu falei, Deus, eu não aguento mais, não dá, não dá. E eu renunciei, eu falei, vou deixar para lá. Não vou deixar de ser crente, porque não dá. Olha isso, qual é uma coisa dessa? Mas não dá para mim pastoria mais, não dá para mim ser pregador e itinerante mais, não dá para mim continuar isso. É muita ingratidão, a minha família está sofrendo demais, eu não aguento mais. E quando está naquele sofrimento, está aqui, meu Deus, fala comigo. Disse para mim, meu filho, eu preciso de você tempo completo no meu ministério. Fala, é louco. Fala, Deus, é que eu estou tão cansado. Você está cansado do quê? Você está cansado da minha igreja? Não, Deus, como eu estou cansado da igreja? É de uns caras que dirigem a igreja aqui. O óleo que eles estão usando é diesel, está bem usado. São eles que te cansam? É, estou cansado desses óleos. Aí Deus falou comigo, então tá bom. A partir de hoje, você vai trabalhar diretamente para mim. Como assim? Eu vou ser o seu patrão, tá bom? Não, não sei o que é isso, não. São tem mil, algum. Eu aceitei naquele dia, em 1996, eu decidi viver para Deus. Eu digo para as pessoas, ei, não olhe para mim, meu estilo de vida, porque tem gente que diz, ah, eu quero viver da fé do apóstolo, não, não vivo da minha fé, a minha fé só dá para mim. A minha é sua, por favor. Ah, eu quero viver que nem ele, não, viva que nem eu, não, porque a minha mulher é só minha, a minha família é só minha. Você tem que ter o seu estilo de vida, o seu estilo de fé, você precisa ter a sua, o seu relacionamento pessoal com ele. Deus falou, eu vou cuidar de ti. Eu falei, tá bom Deus, tá bom. Aí Deus falou para mim, você precisa, naquela semana, um dia desse, eu preciso de 500 dólares na semana, para poder viver. Deus falou, então tá bom. Aí abriu o porto, algumas agendas, e desde aquele dia, eu comecei a trabalhar com Deus assim. Eu vou nas igrejas, prédios, a igreja termina, ai, irmão, aqui está a sua oferta, desculpa, um pouquinho, e tal. E eu, amém, eu pego esse veló, lacrado, estou com a minha mulher. E vou dando prédio, vou dando prédio, chega no fim de semana, e fala, mulher, até aí, quanto é que tem aí? Ela vai e abre 525, Deus, vale a pena trabalhar para você. Glória a Deus. Deus não falha comigo, Deus não falha comigo. Aleluia. Eu não sei quem me deu 525, eu não sei quem me dá 500. Eu sei que Deus me deu, que Ele me prometeu que Ele ia me dar. O que é que está te cansando no ministério? Fala para Deus, conte para Ele, Deus, eu estou cansada disso, estou cansado daquilo. É a minha limitação, você se sente limitado pessoalmente? Então, eu diria, Deus, eu estou limitado no pessoal. Um dia desse eu falei, ah, Deus, meu ministério, ele é tão natural, tão natural. E eu falei, então, tá bom, então vamos começar uma etapa nova. Qual é? A etapa sobrenatural. E nós começamos a trabalhar no ministério. Igreja do Aventamento Sobrenatural. Você não sabe o que eu não tenho. O pior é que eu não sei como sair. Uma coisa era certa. Elias precisava realmente morrer. Verdade. Mas Elias precisava morrer só para ele mesmo. Oh, Deus, sabe por quê? O problema de Elias era esse. Ele precisava morrer nos seus conceitos. Diga conceitos. Conceitos. Ele chegou, Deus, que é isso? Cadê aqueles que me seguem, Deus? Ei! Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o profeta, hein? Quem foi que teve coragem de chegar lá e colocar o dedo no nariz do rei? Eu disse, ei, não vai chover enquanto meu ar não estralará meu dedo. Você lembra, Deus, quando a gente estava lá, até me reclamando lá no riveiro. De repente, lá vem aquele buruzão, trazendo a minha carne em frente. Quem já comeu carne traseira por um grupo no meio do deserto onde viveu que secou? Eu sou o carro. Aleluia. É muito absurdo. Se não me pega assim, não é jeito de mentir. Cheguei lá na casa da Rio e falei, ó, o que você tem para comer aqui? Só tem um pouquinho de farinha, de azeite, só vai fazer um bolo para mim, para o meu filho, e aí ele vai morrer. Você vai morrer depois, porque agora quem vai terminar sou eu, vai fazer para mim, porque a farinha não vai fofar, o azeite não vai terminar. E o que você não terminou? Eu sou usado, por Deus. Aí Deus ouviu para ele, rapaz, com esse peso todo de ego que você leva, eu vou ter que mandar mais que uma carruagem para te arrebatar. é melhor você morrer e enterrar, porque já está meio perto, debaixo da terra. Está me entendendo de amém? Amém! 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 Ele precisava morrer nos seus conceitos, ele precisava morrer na sua religiosidade, ele sentia que o seu sistema havia falhado e por isso ele não se sentia apoiado. O meu Deus falou, Deus, cadê? Só fiquei eu, só eu que tenho o seu nome, meu Deus. Ele falou, relógio? Desde quando você começou a pesar os corações E saber quem me serve E quem não me serve Errei, eu vou de novo Quantas vezes Nós julgamos As pessoas Pela parede Diga, ó Senhor O irmãozinho Chega perto de nós e diz Pastor, eu vou lhe ajudar No seu ministério, ó glória Você vai assim Vai ajudar a parar Não tem Não tem Se dividir Quer vender o que? Eu quero vender se eu se dividir Não sabe dividir Não vai vender nada Aqui é só quem sabe multiplicar Então você julga Por quê? Porque Infelizmente Ainda que Deus O houvesse criado Separado Apartado Do meio do povo de Israel O pouco tempo que ele passou ali em Israel Ele conseguiu ser contaminado Pelo sistema religioso De Israel Que estava contaminado Se Deus se apartou Aparte-se Ah, mas é tão difícil É tão difícil A força é tão difícil A gente ficar só Difícil é ficar sem Jeová Na sua vida Porque você pode ficar sem ouvir nenhuma voz Mas enquanto a voz Enquanto a voz de Deus Ela estiver falando contigo Parabéns 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 Eu estou aqui Meu Deus Ei Uuuu Aleluia Mas enquanto as muitas vozes Estiverem te influenciando Aonde você pensa que vai chegar? Eu não acredito Aonde? Ele precisava morrer Na sua própria força Por quê? E ele sozinho havia conseguido acabar com 150 Na hora Eu me desciava do pregador, né? O pregador está ali Oh Senhor Faz alguma coisa Ai, aleluia Como papai? É, irmãos Trancam copos de água aqui Vai, vai clamando aí Oh, glória a Deus Eita, pai Como é? Isso, olha aí Vocês aí, clamam a Deus E vocês? Nada Então, olha aí Agora eu vou orar Se meu Deus Ele é realmente Deus Ele vai mandar fogo do céu Agora E Elias faz a oração De repente Não é que o fogo caiu mesmo Quando Elias, ó Chegou! Vou fazer aquele pastor Palma para ele Ele viu aquele fogo Todo caindo do céu Ele falou Meu pai Papai Eu vou dar um samba Ai, meu Deus Eu tenho que fazer alguma coisa Eu tenho que fazer alguma coisa Ah, tem uma escola aqui Pá, pá, pá E começou a marcar Todo mundo Meus pôrês de Deus Eu tenho uma força E saiu E foi matando Outros 150 profetas Uau! Mas depois Num doel De um homem Uma mulher Ai, meu Deus Ai, meu Deus Você precisa Parar De depender Nas suas próprias Forças E habilidades Amém Pode dizer amém 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 Deus já me usou Oh, meu Deus A última vez que eu estive Nessa cidade Foi tremendo Deus Sabe aquele hino Que o Davi Sassi fez O chão vai tremer Quando eu preguei Foi aquilo Vai de novo Davi cantando O chão vai tremer Vou vir agora Com o fogo Eita, meu Salve Salve E a voz vai embora Na aula Agora quando você morre Pra você mesmo Eu nunca me esqueço De uma experiência Que eu tive em 2004 Eu havia ido a Bósforo Visitar meus pais Que moravam lá Fui entregar Alguns lugares Não é só um Brasil Que tem filose não Aqui está bem perto Comita em alguma coisa E isso que já fiz A parte de África Naquele tempo Era 255 libras E traduzir É 115 quilos E aí Eu comi algo Senti mal Mas eu sou um homem Muito forte E continuei 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 Até que eu desmaiei E quando me levaram Para o hospital O doutor olhou Nos meus olhos Falei Vamos operar O que ele tem? Não querendo nem saber Vamos operar Porque ele tem Menos de 3 horas de vida E fui para o hospital Fui operado Vocês se lembram? Pensava que eu tinha Apendicite agora Só depois de um processo Que eu coloquei Porque fizeram Um erro médico Tiraram o apêndice E colocaram Objeto estranho Dentro de mim De 10 centímetros Por 23 E por 42 dias Eu fiquei com febre Deitado numa cama Em cima de tudo Na casa dos meus pais E pensando eu Que já era o meu fim Não dei trazer Para mim a minha família Que estava no horizonte Vendo Porque o velho Filho do Abraão Vai morrer Eu cantava naquele tempo Morindo muito Cantava muito Eu cantava naquele tempo A quem tenho eu no céu Se não a ti E não há na terra Quem eu queira mais que a ti Estou apaixonado Desesperado de amor Abro mão dos meus planos Abro mão dos meus sonhos Abro mão da minha vida por ti Aí Deus vai lá Abra mesmo Está prontinho para vir Abro mão da minha vida É, a gente não sabe O que a gente quer E Deus fez um milagre Porque eu estava na casa dos meus pais Com toda a minha família Mas quando ele se lembra Que várias pessoas iam me visitar Na casa do meu pai E eles iam olhar Vamos orar Pelo apóstolo Filho Iam orar com mim Na hora de orar Chegava para orar E eu Chama-ra-ba-chá Assim diz o Senhor E quem profetizava era eu Deitava E para você ver O que é viver com Deus Naqueles 40 dias Eu recebo mais oferta Na minha vida Do que outros 40 dias Que eu já aprendi Incrível A gente nunca se esquece Daquele Natal E tem um irmão Que mora lá E falou Poxa Olha eu trouxe os presentes Mas como não estou doente Como meu irmão É simples Mas depois de 40 dias O Senhor me fortaleceu E ia voltar para a Arizona E antes de voltar para a Arizona Um pastor Em uma daquelas cidades Diz 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 O filho Deus falou no meu coração Para o irmão E pegar o culto Diz Segunda-feira O culto de milagres Eu ainda estava com um objeto Estranho Aquele objeto Como era grande Ele ficava tampando Até a saída do esôfago Então eu não tinha voz Para falar Eu não conseguia Ficar cercado Nada Aí o pastor disse Mas Deus não vou Se Deus não for Eu vou Aí o pastor colocou Uma cadeira No culto Falou Deus mandou Trazer ele aqui Foi outro culto Assim esquisito Antes de eu pregar Tirou duas ofertas Para mim Mais uma Depois que eu Terminei de pregar Nunca recebi Tanta oferta Ninguém joga Até que faz Eu pego O diabo queria Acabar comigo Ele fez Foi financiar No ministério Naquela noite Quando eu pensei Que eu não tinha forças Que eu não pensei Que eu não tinha nada Falei Eu vou sentar aqui Para eu pregar Aí quando eu fui Olhar para a cadeira Eu falei Não, não dá para sentar Porque Jesus já sentou Né Fica você aí Jesus Deus abriu meus olhos E eu vi Jesus Ali naquela cadeira Eu comecei a pregar Eu comecei a pregar E eu nunca vi Uma noite Com tantos milagres Três meses Depois eu voltei E tinha uma jovem A mãe dela Disse Vem aqui Se eu conheço A minha filha Eu conheço Não, minha irmã Minha olha Estava me olhando Conheço Não, minha irmã Quase o senhor Morou por ela E Jesus Corou ela Falei Não, não é sonora Ela foi tirar uma foto A filha dela Estava totalmente calma Por causa do tratamento De quimioterapia E naquela noite Jesus curou Aquela noite Glória a Deus 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 A gente precisa do Deus Para a nossa força natural Para a nossa dependência Você não sabe nada É, meu irmão Sabe nada Sabe nada, meu irmão Sabe nada O que é que Elias aprendeu? Meu Deus Aleluia É maravilhoso Nós falamos que cada um Deu um estilo diferente É um Deus Deu um estilo Da graça Não é? O que é que fica rindo? Depois vai chorar? É melhor para a banhinha rindo Que chorando Como que você faz para a banhinha rindo? Fala Papai, bate no meu irmão primeiro Eu vou rir Aí depois você bate rindo Era assim lá em casa Eu era quase Tinha três primeiros Para a banhinha E as forças Depois já estavam diminuindo Oh glória Mas o bombeiro Era seu caçula A próxima vez O que Elias Aprendeu O que Elias Aprendeu Com essas experiências E é algo que você Precisa aprender Elias aprendeu primeiro Que Deus se manifesta De várias maneiras E só porque você Já viu Deus operar No meio do forte vento No meio do terremoto No meio do fogo Não significa Que você já viu tudo Ele já estava lá na caverna Sabe por quê? Forte vento É uma experiência Que você tem De dentro da caverna Deus falou Sai que eu vou falar contigo Ele saiu De repente Aceita Deus Fala De novo aí Lá dentro da caverna Não aguenta nada Sai Vou falar contigo Ele vai Ele vai batendo na caverna De novo Quando saia para fora Aqueles irmãos que oram Mirando no jogo Que eu tinha na minha igreja Não era um horizonte Só me via dizendo Senhor Fogo Fogo Eu quero fogo Ai Me queimo Me queimo Me queimo Me queimo Pediu fogo Queria o quê? Coisa estranha Não é? Crente Ele era sabe Não sabe o que é Não sabe o que é No fogo Você pode também Mas por último O que ele ouve? Uma voz mansa E suave Com um sussurro Vou ter que desentocar Agora Agora eu saio Ela é tão gostosa Lá dentro Porque um sussurro Dentro de uma caverna Parece um humor Não tem de nada Você tem que ir Por lado de fora Olha aí Olha aí Aleluia Elias Eu sou teu Deus Aleluia Glória Glória Aleluia Jesus Elias Na minha vida Elias Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Você não sabe nada Tu tá pensando Que tu vai morrer Tu tá pensando Que tu vai Tu não vai descer Tu vai subir Aleluia Tu vai subir Tu vai subir O problema É que nós queremos Que Deus fale conosco Meu Deus do céu Nós possamos Sabe Nós pastoremos Lá em Brasil O pessoal gosta Gosta No Brasil Algumas partes Ele gosta De forró Evangelho Que tem Gosta Aqueles De forró Eu vou Agora Agora O que Deus falou Eu não sei Deu um barro E Deus Eu digo Que Deus Me levou Lá pra Hebreus Capítulo 8 Último versículo Eis que Deus mostrei O mais excelente caminho Que é o da adoração Ei Fica tranquilo Fica tranquilo Fica tranquilo Eu vou falar No teu coração Eu vou falar No secreto Do teu coração Aleluia Eu vou te revelar Coisas que você ainda Não ouviu Que você ainda Não entendeu Então Deus queria Revelar-se pra ele De uma maneira Última Segundo Deus queria Que Elias Entendesse Que as questões Dos tempos E estações Que ele decide É Deus Essa era a raiva De Elias Que Elias Falava Não vai chover Não chovia Vai chover E chovia Vai cair fogo E caia Mas por que Que eles diziam isso? Porque Deus dizia Vai lá Diz pra cá Porque não vai chover Vai lá Diz pra cá Porque agora Assim vai chover Vai lá E diga pra todo mundo Que agora Vai descer fogo Aí quando Jezabel fala pra ele Eu vou te matar Se essa hora Amanhã Você estiver vivo É que eu não me chamo Jezabel Aí Elias E eu Furi Eu acabo com ela Não acabo com ela Não deu Foi Por isso É assim né Valeu Tá certo Mas depois dessa experiência Toda que Elias tem Olha o que ele está escrito Na primeira resumência De um medicina Não houve ninguém Que tivesse se entregado Tão completamente A fazer as coisas erradas Que não agrava ao Senhor Como fez Acabe E tudo ele fez Por sugestão Da sua esposa Jezabel Acabe cometeu Os pecados mais vergonhosos Adorando ídolos Como haviam feito Os amorreis O povo que o Senhor Havia expulsado Do país Conforme o povo de Israel Tinha ido avançando E Deus falou Por causa disso Por causa disso Jezabel vai ser Covida por cachorro Meu Pode fazer juízo Deus Mas quando eu Quiser fazer juízo É Ó O pregador entenda Entenda O pregador Ele é um mensageiro De Deus Ele não é que ele sinte Pois Deus Deus vai fazer isso Se eu sou servo De Deus Hoje eu ouvi tanto disso Se hoje Jesus Não batizar Com o Espírito Santo Eu deixo de ser pregador Até por causa do nome Escrito Federal Que o caralho Foi batizado Com o guiaba da badu Tem que falar Alguma coisa No passado Fala com ele Fala Para falar Alguma coisa E é o problema Do Aí ó Tenho aqui ó A mulher continua Entregando Parece Cômodo Mas é triste A outra coisa É que a Que o Elias Aprendeu Vai chegar um dia Que a sua vida Vai acabar Vai chegar um dia Que o seu ministério O exercício Do seu ministério Vai afinar Mas não pense que por isso Os propósitos de Deus Acabaram não Amém? Só fiquei eu E agora Quando eu morrer Quero ver Tu vai estar no sal Não tem mais ninguém Aí Deus Estreio Negativo Tu vai sair daqui Tu vai Mas alugir A Eliseu Como profeta No teu lugar Eu sou substituído É Eu pensei que todo dia Tantas coisas pra fazer Eu falei Deus não fez E agora Já era Não Quem já era É você Entenda uma coisa Os propósitos de Deus Não podem ser custados Jamais Mas os homens e mulheres de Deus Sim Verdade Porque nós nos frustramos Quando nós não entendemos O tempo do nosso propósito E o tempo do nosso chão Verdade A jura A jura Eu sou muito feliz Naquilo que eu faço Tem pessoas que não tem O que eu faço Não se preocupe Você não é o único Eu também não tenho Eu sou fácil Eu sou fácil Eu já pastorei igrejas grandes Já pastorei igrejas pequenas Hoje eu pastorei uma igreja virtual Tem mais grande virtual do que? Os que congregam em pessoa E daí Ai, que vergonha O que fica só em sua igreja A minha igreja é aquela É lá que eu não sei o que eu pego É a igreja que está na casa do irmão Paulo O que? É isso que Deus quer Se é isso que Deus quer Eu estou dentro Eu quero onde está Onde Deus está Aleluia Aleluia Porque se Deus está Milagres vão acontecer Aleluia Aleluia Vidas vão ser salvas Vidas vão ser mudadas Mas entenda isso É importante que você deixe um sucessor É importante que você deixe um legado É É importante que você ensine alguém Aleluia Que ainda se pode temer a Deus Aleluia Viver uma vida A última coisa que Elias aprendeu É que eu tenho Elias Que Deus De onde você veio? Todo mundo só sabe que eu sou o Tisbita Mas ninguém sabe o nome de meu pai O nome de minha mãe Ninguém sabe onde eu fui criado O que eu fiz Pois eu quero que você entenda uma coisa Elias Você pode ter aparecido do nada Na história Mas você vai sair Na história De uma garruagem Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Você já viu aquelas pessoas Que se quer que eu De onde eu vi Sei lá Sei lá Uma cidade lá De Irlandia Sei lá Só se quer uma bênção Quando você vem Não importa É Verdade O que importa é que se você for fiel Até o fim Aleluia Aleluia Você pode ter saído do nada Mas você vai terminar Em glória Glória a Deus Porque Elias descobriu Igual Que Jacó Que o fim das coisas É melhor Do que o princípio dela Glória a Deus Jacó nos dá uma lição dessa Tão grande Tão lida Tão tremenda Porque Jacó Ele começa a vida dele Fazendo o que? Segurando o pé do irmão Lutando Para nascer primeiro E ele passa a vida dele Todo como um trapaceiro Enganador Fazendo isso Fazendo aquilo Fez tantas coisas E a Bíblia só deu um versículo Lá em Hebreus Para definir A vida do herói Chamado Jacó E o versículo E o texto Da vida de Jacó Que foi escolhido Jacó Próximo da sua morte Abençoou Abençoou os filhos De José E prostrado Sobre o seu Bastão Adorou Aleluia O que que ele fez? Qual a última coisa que ele fez? Adorou Ao Senhor Glória a Deus Adorou Ao Senhor Será que ele foi pro céu? Não é Não sei como você começou Mas se você ter ido Como um pregador Adorador Eu sei onde você vai terminar Aleluia Vai terminar os braços do Pai Que ele fez Glória a Deus Opa 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 No santo Do santo A fumaça Me esconde Só teus olhos Me vivem Debaixo de tuas aspas Tu é o meu caminho É o meu caminho Meu lugar secreto Só tua graça me faz Tua presença É o meu prazer Eu vou terminar, doutor O tema completo dessa mensagem Elias O profeta Que nunca desistiu De Deus Amém Ele desistiu de tudo Mas ele não conseguia desistir De Deus Ele não conseguia desistir O Rafa Ele quis desistir Deus mandou um anjo Para libertar ele Deus mandou alguém Para libertar ele Ele é o meu profeta Deus do Senhor Que estás comigo Que eu posso ficar sem ela Mas eu não desisto Disse alguém Aleluia Se você hoje diz Aposto que eu quero Fazer um pouco disso Eu não vou desistir Eu vou continuar Eu vou ter de dar um peço Que me chamou Levante a sua mão E onde você está E vamos dar investimento Ele é o meu Deus Eu vou ter de dar um peço Agora, Senhor Agora, meu Deus Nós ministramos a Tua força Nós ministramos a Tua graça Nós ministramos a Tua unção A Tua unção Sobrenatural Sobrenatural para coisas sobrenaturais, amém? Aleluia, Deus! Aleluia! Há um novo tempo, há uma nova temporada que está vindo para as nossas vidas, e ainda que nós nos sentamos sós, abandonados, cansados, ameaçados, desesperados, confrontados, mas ainda há muitas dúvidas, amém? Por ainda que nós nos sentamos sós, aleluia! Que nós não existimos em dia, Deus! Obrigado pela tua fidelidade, e a te abençoe, em nome de Deus, amém? Aleluia!